É hora do recado do telespectador 991-1114-43. Só responder aqui uma mensagem, viu, Jarão? Eu citei aqui nesse comentário sobre as pessoas que sempre nos mandam fluxo de demanda. Tem uns que conseguem meu número aí, eu não consigo ver pela foto quem é. Esse foi o Max. Tá encaminhado essa situação aqui, viu, Max? Você pode ficar tranquilo, meu amigo, que a turma vai aí. Deixa eu mandar, coloca parabéns pra mim aí. Ô, Gabigol, por favor, pra Luísa, filha do Neymar, ô, Lamonino. Hã? Não, não é o jogador, não, tá aqui, menino. Sobe o som. É a Luísa, rapaz, filha do Neymar com I e da Geisla. Ó, beijo pra ela, essa lindeza. É, o Neymar mandou o convite pra eu comer picanha com você hoje à noite, Luísa. Mas eu não sei se eu vou poder ir, que eu tô com muito compromisso. Obrigado pelo convite, Neymar. Aí, Geisla, um beijo pra ela, essa família querida. Boa tarde, Nico, seu programa é nota mil. Posso dar uma sugestão? Pode. Vamos à sugestão. Geisla, dança com mais dois aí. O que mais dois? O que é isso? Hã? O que é isso, Jairão? Que conversa é essa, esse negócio de mais dois aqui? Hã? Dançar com mais pessoas junto comigo? Hã, mas aí teria que ser tudo apresentador, ué? Como é que faz? Tem que ser esse jornal que tem quatro, cinco pessoas apresentando aí. Aí faz um grupo, né? Aqui, diz que a ordem do presidente é só unicomércio, pode dançar. O presidente, é, ué. Se colocar todo mundo aqui pra dançar, aí pronto. Mas a sua sugestão era boa, Leila. Na rede social tem gente dançando aí, né? No Instagram. Falando nisso, Panterinha. Você não põe... Depois que você assumiu esse negócio aí, eu não ganhei um seguidor no Instagram? Ele não põe o registro na assinatura do Instagram aqui, não? Não, agora ele colocou porque eu falei. Não ganhei um seguidor depois que esse menino sumiu aqui? Quem que tava antes dele aí, hein? Pra gente pedir a troca. Ah, não, o Bebiano, pode... Ô, Bebiano, fica um Deus aí. Nicomédi Felício tá aí. É meu Instagram. E tem o da TV Leste. Põe o da TV Leste também? Ô, Leila, essas dancinhas de grupo a gente faz lá no Instagram. Mas a ideia dela é boa, fila, Moniê. Vou pensar sobre isso. Obrigado pela sugestão, Leila. Boa tarde, Nico. Sou Geraldo de Medina. Ah! Sou Geraldo de Medina. Eu tava procurando seu nome, Geraldo. Ô, meu Deus, bom. Estava olhando essa dancinha. E não é que ela melhora a coluna? Deixa a cintura igual um violão. Aí sim, hein? Tem violão aqui não, Lamoniê? Ela tá falando da cintura aqui, ó. Aí sim, hein, Geraldo. Geraldo, eu vou levar o Lamoniê em Medina. Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Já estamos ligados no jornal. Eu me chamo Nicole. E sou de Coronel Fabriciano. Quase minha chará, Nicole. Sabia? Toda Nicole é quase minha chará. Nicolas. Eu sou o Nicomedes, né? É. Nicole. O apelido dela é Nico. Também. Aí um beijo pra ela. Boa tarde, Nico. Sou o Altamira Itaflottoni. Sempre assistindo o seu programa. Eu nunca vi tanta violência nesse último dia. Ó. Falou uma coisa importante aqui. Ô, Jairão. Eu não sei. O Felipe é capaz de fazer isso pra mim. Aí o que a gente noticiou durante a semana toda? Vamos criar aqui, Felipe, sexta-feira o quadro. A gente resumir a semana. Fica a dica aí. É. Conversa com a direção. A gente pegar a sexta-feira aqui. Pode ser lá no quarto bloco. Depois do esporte. A gente vai fazer um giro do que aconteceu na semana. Porque em alguns casos. Às vezes a pessoa não assistiu na segunda nem na terça. E algumas coisas caem no esquecimento, né? Por exemplo. O que eu fui parado ontem, equipe? Sobre o caso daquele idoso, 69 anos. Que abusou da criança de dois anos. O que eu fui parado ontem na rua pra falar sobre isso? Nossa, Deus. Fica a sugestão aí, viu, Felipe? Humildemente, viu, meu querido? Você já faz um trabalho brilhante aqui como editor-chefe. Sempre assistindo o seu programa. Eu nunca vi tanta violência nesses últimos dias. Que Deus nos ajude. Abraça toda a equipe do BG. E aí eu faço parte da sala das pessoas. Olha lá, Lamonier. Como é que eu fico bonito, ó. Hã? É. É mesmo. Ele pode salvar isso aqui. Deixar como descanso de tela. Não quer desligar a televisão dele, ó. É. Aqui, ó. Rapaz detido suspeito de atos infracionais. Entre eles, um análogo homicídio. Como é que eu vou rir? Tietão. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro meu marido, João Vitor. E o filho, Ian Victor. Amamos o seu programa. Thaís Carolina Victor. Um beijo pra vocês aí. Onde é que vocês estão, hein? Tá em cima do coração ali. Eu amo a cidade tal. Fala, meu amigo Nico. Marcão. Marco Lúcio. Fala, meu amigo Nico. É o Marcos Lúcio. Boa tarde pra você. Tamo junto. Que Deus te abençoe. Marcão. Alô, Marcão. O Adamo ali em pedra dura. Tanto bate até que fura. Cê tem um coraçãozão. É o Marcão. Tamo junto, Marcão. Próxima. Alô, Nico. Sou a Sandra do Turmalina. Tô ligado no seu programa. Manda um abraço pro seu programa. É nota 2 mil. Aumentou o salário. Tamo junto. Beijo pro Turmalina, querido. Juízo aí, viu, Turmalina. Nosso Deus. Oi, Nico. Gosto muito de ver o Balan Geral e com você ficar melhor ainda. Não, isso aí tem que ser lido pros apresentadores do Balan Geral do Brasil todo. Lá no Rio de Janeiro tem um filho do Wagner Montes. O Wagner Montes filho. Olha lá, que manda bem, né? Lá em São Paulo tem o Gotino. Ter outro de São Paulo. Felipe, que sabe o nome dos outros lá. Tem um lugar que tem um bocão. O bocão tá ainda, Felipe? Na Bahia, né? Não, ele chama o bocão mesmo, gente. Não é apelido, não. Tem o do Rio Grande do Sul. Em Minas Gerais nós somos três. Mora o Tramonte. O Tibete tá lá ainda, Felipe? E eu? Não, os meninos que apresentam dia de sábado, substituindo, não contam, não. Garcia. Ah, é de Montes Claros. Esqueci o nome dele. O nome dele é de Montes Claros. Ah, ela tá falando que eu sou o melhor de todos eles, olha lá. Fica melhor ainda comigo. Você é nota mil. Manda um beijo pra minha amiga, hein? Teó Flotone. Como é que é o nome da sua amiga? Ah, é essa aqui, né? É a Nívia. É essa amiga. É o seu, amiga, ó. É o seu. Ela tá mandando abraço pra você. Eu não sei seu nome, não, mas aqui. Tá aí, ó. O nome dela é? Edinha. Edinha? Aqui. Ah, ela mandou. Ela mandou aqui. Graças a Deus aí, ó. Edinha. Nós temos um Edinho aqui, pai do Lamonier. Um beijo pra Edinha. Edinha tá toda, toda ali, não sei o quê, não sei o quê. Aí sim. Alô, Nívia. Tamo junto.